Muito mais vida, saúde e beleza pra você e pra toda a sua família. Sejam muito bem-vindos à Rede Biodrogas. Gente, este aqui é o caderninho de ofertas aqui da Rede Biodrogas. Nesse caderninho você encontra muitas ofertas e muitas promoções. Inclusive, a gente separou duas ofertas pra vocês. Bom, a gente começa falando aqui do Sundown. Esse aqui é o Sundown Protetor Solar Fator Proteção 50, tá bom? 120 ml, o preço tá imbatível. R$ 29,50, só isso. Excelente preço. E Makeup Hair agora, ele é um produto com 60 cápsulas, ele estimula o crescimento do cabelo, evita a queda do cabelo. Apenas R$ 64,90, também o preço tá excelente. Lembrando que aqui na Rede Biodrogas você pode fazer o seu cartão Fidelidade. Ele é gratuito e traz muitas ofertas pra você, tem também um convênio empresarial. Excelentes benefícios pra você e pra sua empresa. Informações pelo telefone 3239-1466, venha você também pra Rede Biodrogas. Sempre uma pertinho de você.